Foi negar posse do terreno, foi negado, aí eles entraram no tribunal pedindo que teriam que fazer a reserva legal, que era uma lei do IEF, certo? Aí o tribunal concedeu a eles, ao acremessor, entrar lá e fazer a medição, e na sentença a desembargadora ainda citou que está dando autorização, mas que isso não atrapalharia a minha posse. Não atrapalha, não atrapalha porque a posse é sui generis, o enunciado 492 diz isso, a posse é um direito autônomo. Então o que acontece? Esse documento já fortalece minha posse desde 2013, reconhecido pelo tribunal, concorda comigo? Claro, concordo sim. Pode, isso pode, é um documento que ajuda, colabora sim. Agora, o senhor tem fotos desse imóvel, benfeitoria, o senhor deve ter, certeza, né? Tem fotos da forma...